Deixe Deixe o coração falar também Porque ele tem Razão demais Quando se queixa Então a gente Deixa, deixa 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Diz que sim pra não dizer Talvez Mas vê se deixa A paixão também existe Deixa Não me deixes Ficar triste Deixa Deixa Fale quem quiser Falar meu bem Deixa Deixe o coração falar também Porque ele tem Razão demais Quando se queixa então a gente Deixa 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 Ninguém vive mais do que uma vez Deixa Deixa Diz que sim pra não dizer talvez Mas deixa A paixão também existe Deixa Deixe Não me deixes ficar triste Não me deixes ficar Triste Sem Deixe Não me deixes ficar triste O que foi, tá? Foi meu Deixão? Não, não.